Oi, oi pessoal! E aí, tudo bom com vocês? Gente, hoje vocês vão ficar assim, ó, de boca aberta com essa loja. Estou em uma loja especialista em vestidos. E vocês estão vendo aqui atrás a quantidade de estampa que a loja oferece. E no liso também, o melhor de tudo é que aqui a proprietária, ela te dá a opção de você escolher a cor e a estampa. E de vestidos, vocês sabem que quase ninguém faz isso. Então, isso é muito bom, né? Eu estou aqui já diretamente com a proprietária, a Yanka. Oi, gente! Meu nome é Yanka, proprietária das Enas Moda Feminina. Nossa especialidade é vestidos longos. Gente, e o preço é muito barato, porque aqui ela é fabricante. O pedido mínimo, eu vou logo adiantando, seis peças somente, Yanka? Somente seis peças. Gente, seis peças, você pode escolher o que você quiser. Vou começar com o nosso primeiro modelo. Olha só esse vestido, o tanto que ele tá lindo. Agora, essa estampa está perfeita, né? Perfeita. Todos eles são no sedinha grossa, com 120 de gramatura. Então, não tem transparência, né, Yanka? Ele é muito bonito e super longo. Não é aquele longo pequenininho, não. Ela aqui não economizou no tecido, né? Sim. E esse aqui, ó, tem babadinho aqui na frente. Ele é regatinha. Dá pra usar com sutiã tranquilamente, que não fica mostrando. E o babadinho cobre o ombro. Gente, é um modelo super diferenciado. E ela colocou aqui um cintinho pra regular, né, Yanka? Ele vai fazer a regulagem no corpo, porque eles são tamanho único, que vai vestir do 40 até o 48. Até o 48? Até o 48. Gente, é muito bom, tá? Porque nesse tamanho, assim, de 48, pouca gente faz. Geralmente, o pessoal faz só o 42, né, pequenininho? E aqui, não. Ela não economizou no tecido mesmo. E vocês vão gostar bastante. Agora, o preço dele. Esse modelinho é apenas 50 reais. Gente, 50 reais. Um vestido desse, super elegante, de luxo. Dá pra revender aí até de 120 reais, né? Dependendo da região, dá pra revender de 150 tranquilamente. Agora, eu vou pegar aqui, ó, esse liso. Gente, olha só esse o tanto que tá bonito. Esse aqui já é de alcinha, mas nós também temos aqui moda evangélica, né? Temos. Qual que é esse modelo, Yanka? Esse modelinho, o diferencial dele é que você pode fazer a amarração dele na lateral dos ombros. Dos dois lados, né? Pode fazer a amarração em cima. Ah, legal. Fica dois em um. Fica dois em um. Olha, com preguinha aqui na frente também. Aqui é todo franzidinho na cintura, né? Com cinto também ou não, esse? Ele tem um cinto também. Ah, que legal pra regular. E a fenda na frente. Gente, olha só. Vamos mostrar direitinho essa fenda? Pode levantar com preguinhas. Isso aqui dá um todo um diferencial na mulher na hora de vestir, na hora de andar também, né? Colocou um salto, tá pronta, né? Tá pronta. Gente, que perfeito. Pra ir pra um casamento, gente, pra ser madrinha também, esse vai vender muito. Agora eu vou pegar aqui outro liso, porque o pessoal costuma sempre fazer estampado. E aqui ela foca também no liso, que vocês me pedem muito. Agora, pra quem trabalha com moda evangélica, vai vender, né? Muito. Esse daqui, ele é no mullet. E detalhe, embaixo, ele é dois babados. Ah, que lindo! Gente, então imagine só na hora de andar, dá um charme, um caimento muito legal. E dá pra ver que aqui tem muito tecido, né? Pessoal, esse aqui, qual o preço desse? Esse é de R$55. R$55. Esse tá muito bonito, viu? Imagine só no corpo. Pra você regular também, dá aquela cinturada, fica super elegante. E o liso, pra mostrar que não tem transparência, olha só, minha mão aqui por dentro também. Então vocês podem comprar tranquilamente. E fora que o Cedinha, ele vende bastante, né? Vende. Vende que nem água. Agora, esse aqui, os seus clientes costumam revender por quanto? Esse modelinho, eles estão revendendo mais ou menos R$150 ou R$180. E vende, né? Vende, muito bem. Vende super bem. Agora eu vou continuar aqui. Essa estampa, eu achei ela muito bonita também, gente. Olha só, esse aqui. O tanto que o vestido é tão longo, tá? Esse já tem uma gravatinha na parte de cima, né? Ele vai ter um detalhe que ele tem uma goleozinha em V. Ah, legal. E faz amarraçãozinha também no pescoço. E essa manguinha, ela é diferente, né? A manguinha toda em preguinhas. Muito bonita. E a estampa, pessoal, ele também é três marias esse, né? Três marias também. Gente, olha só o tamanho desse vestido. E quanto esse? R$50, já pensou. R$50 esse vestido, gente. Ele tá muito bom, tá? E a partir de seis peças, você já envia pra todo o Brasil? Pra todo o Brasil. Em viajar de log, correios, excursão, da maneira que o cliente preferir. E fora que você fica aqui na região da 44, então a entrega é super rápida, né? Bem rápida. Gente, seis peças eu acho um pouquinho demais, porque ela é fabricante. Vocês não vão estar comprando de terceiro, não. Aqui é diretamente da fonte, né? Diretamente. E ainda pode escolher a estampa. Agora, continuando. Olha só essa daqui, pessoal. Essa é muito bonita também. E aqui já mudou completamente na frente. É ciganinha, né? Pra usar ombro a ombro. É, é ciganinha. Com dois babadinhos. Cintinho também, né? Cintinho e três marias. E fora, pessoal, que toda semana chega estampa nova aqui na loja. Então, sempre tem novidade, né? Modelinho novo também. Você trabalha com fotos profissionais, né? Sim. Facilita bastante aí na hora da revenda de vocês. Tira a frente e envia logo aí no WhatsApp da loja, né? Aproveita, ok? Isso. Olha, isso. A estampa do vídeo sempre é a primeira a acabar. Então, quem tá assistindo, tá gostando, já entra em contato e faça logo o seu pedido. Assim que você fizer o pagamento, você já envia, né? Já envia. Confirmando, já envia. Agora, eu tenho aqui também outro modelo. Gente, aqui tem mais de 12 modelos. Muitas opções de vestido pra vocês. Agora, esse tá chique, né? Esse daqui, ele também vai poder usar ele no ombro a ombro, estilo ciganinha. Sim. Ou em cima, pra caso queira usar com sutiã, tem como tampar. Ah, legal. E tem babadinho aqui, ó. Uma manguinha, né? Que bonitinho o babadinho dela. Com elástico, pra ficar bem franzidinho, né? Sim. Esse aqui. E ele é Três Marias também? Três Marias. Gente, agora puxa aí do lado, pro pessoal ver o tanto de tecido que tem. Por isso que veste até o 48, né? Sim. Porque aqui você não economizou. E só lembrando, tá? Não tem transparência, porque o pessoal fica me perguntando muito isso, né? Pergunta bastante. E aqui você garante tudo, né? Sim. Olha, vamos focar aqui de pertinho também a costura. A acabamento da peça, tudo bem feitinho, bem costuradinho. Olha isso aqui por dentro, gente. Então, por esse preço, dá pra vocês comprarem e revender muito mais caro. Esse aqui tá quanto? 50. 50 também? 50. Gente, o preço é muito bom. E aqui tem muitos vestidos de 50 reais, né? Sim. Que é um preço maravilhoso. Nós vamos ter apenas três modelinhos que é de 55. É porque pega mais tecido também, né? Sim, vai pegar bem mais. Agora, vou pegar aqui outro liso pra vocês, já outra opção, mudando aqui completamente. Olha só essa cor. Com mais ou menos quantas cores vocês trabalham? Olha, não sei dizer, porque toda semana a gente... Muda, né? Muda. Toda semana chega estampa e cor diferente. Agora esse modelinho aqui, qual que é? Esse daqui é o modelinho na gola padre, que tá super em alta agora. Tá aprendendo bastante, né? De amarrar na manga e uma abertura na frente aqui na manga. Ah, que legal. Tá até aberto aqui pra vocês verem direitinho. Sim. Gente, vocês estão vendo que aqui os modelos delas são super diferentes do que o pessoal da 44 costuma fazer, né? Você resolver fazer assim os modelos bem diferenciados mesmo. Então dá pra comprar aí nesse preço. Quase ninguém faz também, né? Porque você é fabricante, geralmente vestido longo o pessoal vem de 60, de 65, nessa qualidade também, né? Olha, outro modelo. Gente, aqui tem um modelo demais, tá? E o foco delas são vestidos longos. Sim. Agora esse daqui tá bem diferente esse, né? Esse daqui, ele também é no estilo regata. Sim. Porém tem os babadinhos que fica caído na frente. É tipo preguinhas, né? Isso. Olha que bonito. Aqui dentro tem a manguinha, né? Sendo babado e recuflo. Ah, legal. Gravatinha na frente e também estilo três marias. Agora o preço desse aqui? 55. 55 esse daqui pra vocês. Vamos só relembrar, pessoal, os tamanhos que vestem. Eles são tamanho único, vai vestir do 40 até o 48. E aqui você vende só pra quem tem CNPJ ou não? Não. CPF também a gente vende. Logista, sacoleiro, todo mundo, né? Todo mundo tem o direito. Quem quiser comprar aqui, ela vende. Agora, pessoal, vou pegar aqui o de alcinha, claro, que não poderia faltar. E no Poá. Gente, Poá vende de janeiro a janeiro, né? Nunca sai de moda. Ah, esse aqui tá bonito. E verde tá super em alta também, né? Alcinha regulável. Aqui na frente tem o forro, olha só. Forro duplo que ela colocou aqui, tá pra garantir que não fique transparente, não fique marcando. Porque esse aqui é pra usar sem sutiã, né? Sim. Quem conseguir usar sem sutiã, esse aqui vai ficar muito bonito. Olha, com detalhe do cintinho também. Gente, esse... Tô apaixonada nesse. Quanto que ele tá? 50 reais. 50 reais esse modelo. E tem variedade de cores também? Esse tem no liso? Tem no liso também. Tem no liso também, né? Agora, vou pegar aqui mais uma opção. Esse já é todo estampadinho também no verde pra vocês. Olha só esse aqui. E esse modelo? Esse modelinho é da Manguinha Godet. Ele vai ter uma leve abertura na frente. Porque dá mais pro pessoal evangélico e amarraçãozinha na frente. Ah, legal. Com o cintinho também na saia Três Marias. Olha, todos a gente tá colocando foto aí na modelo pra vocês verem como que fica no corpo, tá? Mas eles vestem super bem. Agora, vamos saber também da forma de pagamento da loja. Pagamento pode ser via Pix, transferência, depósito bancário e passamos cartão pelo aplicativo PicPay ou Mercado Pass. Gente, olha como ela facilita tudo. Além de ser seis peças, pode escolher a cor, a estampa e ainda passa cartão? Gente, tá super fácil de comprar. Então não tá com dinheiro, mas tem o crédito. Não tem desculpa, vamos comprar, né? Vamos comprar pra poder girar e comprar mais ainda. Isso. Agora eu vou pegar aqui mais um modelo. Olha, esse lilás aqui, ele tá vendendo bastante, gente. Ele é muito bonito, super delicado também. E olha, ele bem comportado, né? Esse aqui? Sim, esse daqui ele vai ser com argolinha pra frente. Ah, legal. Ficou bonito demais. Mas a costa é diferenciada, né? Sim, com amarração nas costas, manguinha bufante. Muito lindo também. A manguinha é bem diferente que é tendência o ano todo. Qual o preço desse? 50 reais. 50 reais também, viu? Atendendo o público moda evangélica, que é um público que vende bastante. Então, se aí na sua cidade não tem ninguém revendendo vestidos longos, aproveite, né? Pra começar o próprio negócio. Sim. Porque aqui tem oportunidade. Agora eu vou pegar aqui outro verde, que eu achei ele também muito bonito. Mas fora, gente, olha esse aqui, ó. A loja tá recheada de novidades. Cada um desse aqui é um modelinho pra vocês. Tem vários tipos de estampas e muitas cores. E toda semana chega estampa nova também, né? Toda semana. Agora eu vou pegar esse aqui. Ele também tá muito bonito. E pros meus seguidores que vierem até Goiânia, onde fica a sua loja aqui? Nós ficamos localizados aqui no Shopping Centro-Oeste 1, loja 18, Corredor J. Fácil demais de encontrar. Você envia a localização também, né? Pra facilitar. Envia, só o print que eu envio. Olha, muito bom. Agora, esse aqui, gente, pode tirar print porque ele vai vender rápido, né? Sim, o nosso campeão de venda na loja é ele. Eita, ele tá muito bonito. Ele tá quanto, esse? 50 reais. 50 reais? Ele vai ficar bem fechadinho, bem na moda evangélica. Ah, ele é bem comportado, né? Com amarração no pescoço e a manga bufante. Gente, ele tá muito bonito também. Olha só essa estampa. E fora que tem muitas outras, então, por apenas aí, 50 reais. Gostou? Entre em contato com a loja, tá? Vai ficar tudo na descrição do vídeo. Tem mais alguma coisa pra falar, pessoal? Somente isso. Então, muito obrigada pela parceria. Gente, parceira confiável. Vocês podem comprar tranquilamente. E quem comprar vai receber tudo certinho no conforto do seu lá. Emite nota fiscal. Envia pra todo o Brasil. Já se inscreva no canal. Deixa seu like. E deixa aqui também seu comentário me falando o que você achou da loja de hoje. E muito obrigada pela parceria. E nós estamos aqui aguardando todos vocês. Beijinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau.